A Festa dos Corações A Festa dos Namorados Lado de lado, mano a mano Um sorriso, mais um abraço Ao som do acordeão Vai o coração marcar com o passo Quando chega o acordeão A alegria fica no ar A Festa dos Namorados Que toda a gente vai festejar Tão valente e eu patroei Dos namorados em questão Pois foi ele o pioneiro Destas partidas do coração Na ternura dos lençóis Dois olhares apaixonados Tudo aqui fala de amor Nesta Festa dos Namorados A aventura de um sorriso A alegria das canções Já pouco mais é preciso E a Festa será dos corações Quando chega o acordeão A alegria fica no ar É a Festa dos Namorados Que toda a gente vai festejar Tão valente e eu pedro bem Dos namorados em questão Pois foi ele o pioneiro Destas partidas do coração